Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima roda a vinheta Oi pessoal, e o vídeo de hoje é desafio O que eu estou pensando com o Pipoca, com a minha mãe, continuando a tarde, se perder Se perder, se perder, cai na piscina, gente Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Que é Família Underline, Lima Underline Oficial Então, bora começar esse vídeo, porque tá muito legal, galerinha Então vamos lá começar, galerinha Eu vou dar a dica pra minha mãe e ela vai tentar ensinar o que é Bora lá Vamos lá É uma palavra e é minha besteira favorita No já a gente fala, eu vou escrever e no já a gente fala, ok? Tem que ser as duas juntas, é? É Vamos lá, galerinha, o que será? É minha besteira favorita e é saudade 3, 2, 1 e... XINITO! Aê! Ponto pra Mamãe Lima, galerinha! Vamos lá para a próxima palavra, gente Comendo pipoquinha Qual ia ser o meu segundo nome? No já a gente fala Vamos ver se a gente tem telepatia, né gente? 3, 2, 1 e... VITÔRIA! Aê! Próxima palavra, gente! Qual é a minha cor favorita? No já a gente fala Nossa! Não sei No já a gente fala 3, 2, 1 e... ROTA! Eu fiz Eu faço todos os vídeos Não é preto, qualquer preto Porque eu vejo que estou usando muito preto Da onde? Minhas blusas são rosas Minha mochila é rosa Minha coxa é rosa Minha zalfada é rosa Meu caderno inteligente é rosa Meu estojo é rosa Meu mouse é rosa Meu fone é rosa Meu escritório é rosa Meu tênis é rosa Aê! A cara dela, galerinha Próxima palavra, gente! Que cor! Bora lá! Que eu não gosto Vamos lá! Qual a cor ela não gosta? Meio difícil, viu? 3, 2, 1 Vem! Vem! Vem, 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 vem Porque eu não soube responder! Quê, 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 quê Pra mamãe assim E mas, gente, família Lima BR É só alegria e diversão Para a sua família E vai deixando bastante like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Para não deixar de receber Nenhum vídeo Continuando o nosso desafio! Vamos lá! O que eu mais quero nesse momento? Que foi? 3 Não, deixa eu esquecer de logo Epa! Eu não sei O que eu mais quero nesse momento? Que eu queria pedir Pensa! O que eu mais quero nesse momento? Que eu quero, que eu quero! 3 Não é pra me deixar no barco Vamos lá! 3, 2, 1 GELITO! É o que, menino? Eu disse GELITO! Eu disse DRONE! DRONE! A mamãe Lima não acertou, galerinha! Vamos lá! Como é que a Jéssica se organiza, gente? Pronto, fiz 3, 2, 1 e... Planilha! Mesma coisa, planilha! Planejamento semanal! Não! É, mas isso é uma planilha! É um planejamento semanal! É isso mesmo! É o planejamento... Sim! É o... Sim, minha filha! Mas isso se chama planejamento! Bora lá! Próxima! Não tem próxima! Então, é só o vídeo! Eu espero que vocês tenham gostado! Se tiver gostado, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo! Tchau! Fui! Fui!